Oi minha piratinha, tudo bem? Como você está? Gostou da sua bandana? Pois é, olha só, opa, 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 gostei, está muito bonitinha, está linda. Epa, hahaha, tá, 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 tá. Você quer um também? Você quer um também? Vovó tem outro, cadê o que você ganhou? Eu sei. É, está no bolso ali. Que bom, né? Está sem uma para andar. Está gravando? Está gravando, pai? O que? Está gravando o vídeo? Claro que eu estou. Ô, Titi, você quer que eu bote em você também? Uma boa ideia, senhora. Quer? Ah, ficou bonito também. Ela fez assim. Como é que ela sabe isso? Eee! Deixa eu ver, sessão. Deixa eu ver. Ai, coisinha fofa. Ganhar a bandana do filme do Peter Jackson. Máquinas mortais. Eita, cuidado. Ô, Titi, quer que eu bote em você de novo? É vomitar, sessão. Quer que eu bote em você, Titi? Vem cá. Eu vou pôr, peraí. Ô, Titi, deixa eu ver. Ai, minha piratinha. Tá certo, tá certo. Tá certo. Ê, minha piratinha. Cuidar no pescoço. Oi, piratinha. Oi, piratinha. Ei, quer que eu te... Ó, vou arrumar, peraí. Ai, minha piratinha. Você é minha piratinha, é? É, chá. É, sou. Deixa eu ver. Cadê a minha piratinha? Ai, que bovinha. É chapéuzinha? É chapéuzinha? É chapéuzinha vermelho? Hã? Hã? Ô, chapéuzinho. Chapéuzinho. O chapéuzinho. É o lobo mau. Tirou de novo? Quer que eu coloque? Quer? Quer? Peraí. Podem dançar, claro. E aí, vamos lá no meio pra dançada. Deixa eu ver. Vira de lado aqui. Ai, que curioso.